Boa noite Marcos, boa noite toda bancada, olha só, por incrível que possa parecer, democracia é isso né, trabalho na Rádio 96 há 20 anos, então eu vou dizer uma coisa, eu fui citado hoje no Jornal das Seis, eu vou dar uma resposta ao jornalista Gustavo Negres da seguinte forma, eu não tenho curso de tiro ao alvo, eu não tenho curso de jiu-jitsu, nem de judô, nem de karatê, eu sou um ser humano de carne e osso, eu sou um ser humano que tem medos, que às vezes saio de casa, fico preocupado, mas eu sou um ser humano que enxergo, além das bolhas, eu sou um ser humano que sei que alguém que não teve a oportunidade pode ter se tornado marginal, por força dessa falta de condições que esse país triste que a gente vive oferece, agora é por isso, é por ser humanista, é por ter sangue correndo nas leias, é por ser um cara do bem que eu estou aqui vivo, porque eu tive o domínio, a sensatez e a coragem de dialogar com o assaltante, de convencer o assaltante que não queria fazê-lo mal, que não sou a palmatória do mundo, que não sou, faço parte da bolha que só vê o marginal como uma figura a ser eliminada, eu penso absolutamente diferente dessa bolha que eu acabo de citar, é por isso, por essas e outras, que eu estou aqui hoje vivo, porque se eu fosse machão, se eu tivesse puxado uma arma, se eu tivesse tentado tomar arma do rapaz, se eu tivesse dado uma de, 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 sabe, de fortão, de corajosão, de homão, eu estaria enterrado, meus filhos, meus netos e minha esposa chorando por mim, eu sou feito de carne e osso, não faço parte de, de timinho de Natália Bonavides, nem de Fátima Bezerra, nem de Jair Bolsonaro, nem de Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou Edmo Cinedino, e fui criado pelo meu pai, como eu deveria agir como ser humano em situações, inclusive como essa que eu passei, me desculpe, não era, não é esporte, mas eu tinha que dar essa resposta, porque eu sou Edmo Cinedino, eu nasci assim, vou morrer assim, se não me querem, podem me montar para fora, mas o Edmo é esse sempre.